Bala e alaí da pegada de vaqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de paz Quando é que você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de paz Tô precisando de dengo Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Se é pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Quando você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de dengo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo Não vem, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, gente, tchau, tamo junto E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo